O beat tênis invadiu a praia de Itibau no último fim de semana. O esporte é uma mistura de tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. Aqui no Brasil o esporte é novo e vem se expandindo em todas as regiões do país. Em Itibau, a primeira edição do Open Beat Tênis atrai um grande número de participantes, o que comprova o crescimento da modalidade. É uma modalidade que vem crescendo muito, né? Chegou aqui no Brasil por volta de 2004, tá entendendo? E aqui nós chegamos em Mossoró no ano passado, nós tivemos o primeiro torneio, o primeiro aberto de beat tênis. E a participação foi incrível, né? Nós jogamos nas redes sociais e hoje bombou. Nós tivemos mais de 50 inscritos em diversas modalidades, né? Estamos agora realizando as nossas semifinais, pra logo mais fazer a final e terminar esse grande evento que contou com a participação de gente de vários estados, né? Dividida em quatro categorias, a competição também reuniu atletas de estados vizinhos. Eu sou professor de beat tênis lá em Fortaleza, aí vim dar uma força aqui ao meu amigo no evento, um evento muito bacana, muito show. Aí ele disse que aqui é o ponte do beat tênis em Itibau, e disse que muito legal aqui, tá divulgando o esporte em vários ambientes. E eu, como professor, fico feliz, porque aparecem novos atletas, um esporte que tá crescendo cada vez mais. A organização comemorou o sucesso do primeiro Itibau Open de beat tênis, e já projeta outras edições para o evento. Esse aqui é o primeiro Itibau Open, já tá confirmado em 2016, em janeiro de 2016, né? Vamos depender da tábua da maré pra definir exatamente quais serão os dias de janeiro de 2016, né? E já queremos convidar você que não conhece a modalidade a vir participar aqui conosco, né? Na praia aqui das Emanuelas, próxima à vila dos professores, próxima da barraca da Caixa d'Água Azul, né? Então aqui nós estamos em treinamento, mostrando o pessoal como é que funciona a modalidade do beat tênis.